Pra você que acordou cedo e já tá aqui ó, preparando a sonequinha pra tirar na estrada Sou quase a Maria do carro adormecida Tô indo pra onde, gente? Pra Sorocaba, gravar um negócio lá Quem aí é de Sorocaba? Será que eu tenho leitura? Eu sei que tem porque eu já fiz lançamento E ó, lotou de gente Hoje meu delineado ficou fininho, ó, certinho Quando tá assim, fica mais leve, né? Tipo o cara de não tá maquiada, mas tá maquiada Cheguei na Papã, aqui em Sorocaba Hoje é dia de gravar mais um episódio do Diário da Obra E, gente, tem uma estátua da liberdade aqui Vou mostrar pra vocês que eu não sei Sério, gente Eu nunca cheguei tão perto assim de uma estátua da liberdade na minha vida Nem lá em Nova York Eu tô apaixonada, gente, eu quero fazer foto aqui Se você é de Sorocaba e tem vontade de ir pra Nova York Enquanto você junta a grana, já vem aqui e garante a selfie Eu tô é morta Que vem de poli aqui Era o meu sonho de infância Eu tinha duas só Eu não quero todas as polis Gente, mentira que existe um jogo do Porta dos Fundos Eu não sabia Como é que será que funciona Olha isso Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete E a pose de blogueira da minha mãe Cara, me achou Olha, o que é? Minha filha, Isabel Ai, meu Deus, olha os looks Combinando Gente, a Ana Laura chegou correndo Tá até com a bochechinha rosa Tudo bem com você Sou linda Gente, eu queria ver um secador Com difusor Qual desses vocês gostam mais? Alguém aí tem uma indicação boa De secador bom? Tchau Tchau Tchau